Um incêndio desta dimensão já não se repete em Portugal desde 2017, ano em que se registraram os fogos mais mortíferos no país. Desde então, o número de incêndios florestais reduziu para mais de metade, sobretudo graças a uma campanha para a prevenção de comportamentos de risco. Nós começámos a trabalhar após 2017, portanto a sociedade portuguesa estava muito traumatizada com o tema dos incêndios e no primeiro ano da campanha, de 2018, incidimos numa mensagem mais clara. Portugal chama por si, porque era necessário convocar todos os portugueses a reduzir o número de incêndios. A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais lançou uma nova campanha que se vai prolongar até 2026 para diminuir ainda mais estes números. Neste ano 2024, estamos com 3.500 incêndios, o que é um recorde relativamente relevante, porque as pessoas também de facto consolidaram esse conhecimento e no espaço rural de facto também houve um verão que está ameno, não tivemos tanta secura e portanto todas as faíscas não geram incêndio, portanto não há tantos incêndios. No entanto, a estratégia vai passar e está a passar por contatos personalizados porta a porta através da Guarda Nacional Republicana, por exemplo, está a passar por um envolvimento maior agora como Ministério da Educação com campanhas nas escolas entre os 5 e os 12 anos, que o projeto Raposa chama, que vai mobilizar cerca de meio milhão de alunos nos próximos cinco anos. O ano passado, os incêndios foram de dimensão contida na Europa, devastando apenas 8.400 km quadrados. Mas resultaram na interrupção do fornecimento de água, danos à infraestrutura ou terras agrícolas e impactos sobre o turismo e economias locais. A Europa necessita de um mecanismo de interoperabilidade para que as forças de países vizinhos possam operar da mesma maneira. Não basta enviar meios aéreos de um país para o outro, é preciso que quando os meios aéreos chegam estejam coordenados com as forças do terreno e elas têm que trabalhar com mecanismos comuns. O Canadá e os Estados Unidos fazem isso muito bem e a Europa pode se inspirar nesse modelo. E também há uma dimensão de políticas, articulação de políticas, que a estratégia até 2030 procura, nomeadamente, preparar, utilizar a política agrícola comum que permite que os agricultores giram melhor as suas florestas e trazer mais atenção da política agrícola comum para terrenos abandonados, para práticas agrícolas que não gerem fogo e permitam uma festação sempre tratada. Até à data, o incêndio em Éveros, na Grécia, é o maior alguma vez registrado na União Europeia. O número de cabeças de gado nas explorações agrícolas da Roménia tem vindo a diminuir todos os anos. Mas a partir do outono, a redução pode chegar aos 30%. Nesta quinta, em Selatioar, no condado de Olt, os custos de produção dispararam. Neste momento, alimentar os animais custa cerca de mil euros por mês. Os alimentos são mais caros e mais difíceis de encontrar. Os criadores vendem os animais aos matadouros porque não têm comida para lhes dar. As dificuldades são sentidas em todos os condados romenos afetados pela seca. As perdas no número de animais projetados a longo prazo são já visíveis. De 7 milhões de vacas, o país passou para apenas um milhão, uma situação que mostrava impacto no bolso dos consumidores. Do milhão de bovinos que restam na Roménia, perto de 300 mil são vacas leiteiras. Os criadores de gado dizem que, uma vez encerrada uma exploração, é difícil voltar a pola em funcionamento. A pressão sobre os matadouros vai aumentar no outono. Nessa altura, os agricultores poderão vender os animais pelos quais receberam subsídios do Ministério da Agricultura. Na Roménia, o governo compensou os agricultores pelos mais de 2 milhões de hectares de terras agrícolas que, de acordo com as estimativas, foram danificados pela seca. Ainda assim, continuam a ouvir-se muitas queixas no setor agrícola do país. O departamento de Iserre, em França, está a ser afetado por uma epidemia de uma nova variante da febre catarral ovina, também conhecida por doença da língua azul. Até 14 de agosto, foram confirmados pelo governo francês 41 focos de doença. Mas há suspeitas de centenas de outros, segundo as autoridades locais. A nova estirpe preocupa o setor, uma vez que a doença é fatal. Tendo em conta as características da doença, os criadores de ovinos sabem que não há muito que possam fazer pelas ovelhas afetadas e que a vacinação é demasiado tardia. Tendo em conta a dimensão da epidemia, já foi lançada. Uma campanha de vacinação pelo Ministério da Agricultura. Como muitos berlinenses, o estudante Jim está à procura de um novo apartamento. Atualmente vive nos arredores da cidade, o que significa que tem de fazer uma viagem de uma hora e meia para chegar à Universidade. na Alemanha, os preços das rendas não podem ser superiores a 10% da renda média da zona onde a habitação se localiza. No entanto, há exceções. Uma delas é quando o apartamento é para uso temporário, sendo que os proprietários podem cobrar mais se este estiver mobilado. A Associação de Inquilinos de Berlim indicou que estes apartamentos podem ser cinco vezes mais caros do que os de aluguer habituais e acrescenta a questão a prejudicar as pessoas que procuram contratos ilimitados com rendas controladas. Desta forma, a Associação apelou ao Ministério da Justiça, liderado pelo Partido Democrático Livre, que reforça as leis do arrendamento. Para além disto, pretende que os proprietários sejam obrigados a mostrar quanto vale a mobília e quanto está a ser cobrado pela habitação em si. Mas o Ministério da Justiça informou que não vai alterar a lei. O Ministério da Justiça, liderado pela Justiça, liderado pela Justiça, que não faz nada em termos de rendas. Eles não fazem nada em termos de rendas. Eles fazem nada em termos de rendas. Eles fazem nada em termos de rendas que regulam o mercado. A Justiça, liderado pela Justiça, que não tem a necessidade de mudar o governo quando se trata de renda a lei. O aumento dos custos e a inflação provocaram uma crise na construção de casas. A Alemanha tem uma das percentagens mais elevadas de inquilinos em relação aos restantes países da Europa. No entanto, não é o único país a lutar contra os alugueres de curta duração. Espanha, por exemplo, prepara-se para investigar empresas como a Airbnb com o intuito de verificar se os alojamentos têm licenças para turismo. O ministro das Obras Públicas alemão revelou que a deslocação destas pessoas para zonas rurais pode ser uma solução. A época de colheita do lúpulo já começou na Chequia, o terceiro maior produtor desta planta que é utilizada na produção de cerveja. mais de metade da colheita do lúpulo na Chequia destina-se à exportação, principalmente para a China e para o Japão. O cultivo do lúpulo é uma tradição na Chequia desde pelo menos o século XI. No entanto, segundo o Ministério da Agricultura, apenas cerca de 120 produtores desta planta que são registados no país este ano. Embora tenha havido uma redução da produção de cerveja desde a pandemia da Covid-19, registrou-se um aumento na procura de cervejas, primeiro com um teor de lúpulo mais elevado. A área atual dedicada à exploração do lúpulo no país é aproximadamente 5 mil hectares, ou seja, menos 6 hectares do que no ano passado. Uma tempestade forte e repentina na costa da Sicília, na madrugada de segunda-feira, abateu-se sobre o local exato onde estava o Bayesian. Iato robusto de 56 metros afundou numa questão de minutos, com muitos a questionarem o que aconteceu durante o alegado acidente. A embarcação estava equipada com um mastro de alumínio de 75 metros, considerado o maior do mundo concebido para resistir a condições climatéricas adversas. As autoridades italianas estão a investigar o que terá provocado o naufrágio. O comandante do Iato foi interrogado durante mais de duas horas, de forma a tentar reconstruir o evento. Dezenas de equipas especializadas estão envolvidas nas buscas pelos desaparecidos, dificultadas pelos 50 metros de profundidade a que está o Iato. A embarcação é propriedade da esposa do magnata britânico de tecnologia Mike Lynch, recentemente absolvido de um processo de fraude. O casal e a filha faziam parte dos ocupantes do Iato. O advogado de Lynch, Cris Morvillo, e o presidente da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e as respectivas mulheres também estavam na embarcação. Enquanto decorrem as buscas, aumentam também as teorias da conspiração sobre o fatídico que inventou. Música 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 Música